Fala galera do meu planeta maravilhoso! Meu nome é Weber Almeida, e hoje eu vou te ensinar como fazer um estraite. Vamos lá! Eu estou feliz que você está aqui treinando com mim, porque hoje nós vamos falar sobre como fazer um estraite perfeito. No pilates, nós chamamos o que? Ok? Mas primeiro, como você está? Você está fazendo bem? Você é um bom estraite? Me diga sobre isso, ok? Vamos começar nosso treinamento. Eu sei que você está muito ansioso para treinar com mim. Eu sei que você quer aprender como fazer estraite perfeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco. Não esqueça de lembrar que você precisa ser um bom estraite. Quando você é um bom estraite, você pode aprender melhor. Você pode aprender melhor. Vamos começar com isso. Puta sua mão em mim. Um, dois, dois... Pode te ver meusусов? Showem meus solteiros! Lávamos! Agora, vamos áラvamos todos os seus campos. Vamos como Hos! Vamos rodar os seus". Uma, dois, três. E nos tem o teu! Estão semiconduών. Um,eking, sua fork! Os farei os corpos dos corpos, Porque o tom tem que proteger os dedos. E aí vamos mostrar os dois novos para o fronte. E aí vamos trazer ele de volta. Um, direto, dois, trazer ele de volta. Três, direto, quatro, cinco, seis. Você entendeu isso? Eu vou dar a chance para você. E agora vamos mostrar o movimento. Isso é isso. Olha como eu close a mão. Um, dois, três, quatro. Vamos para o outro lado. Um, dois, três, quatro. Muito bem! Agora, agora, todos, eu quero ver que você... Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Três coisas quando você faz esse movimento. Três coisas. Não esqueça. Um, proteção. Se você puder, um, 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 um. Você está certo? Do you know my cheeks? Oh, your right is cheeks. Very good. And then, when my left hand punch, my right hand is protecting myself. Very good. Let's start together. Fight stance. Are you ready? Are you sure? Não. One. Two. Three. Four. Five. Kiai. Kiai. Very good movement. You did an amazing job. And remember, you're strong. You're smart. And you can do anything. See you next time. See you in another class. Boom. Always improving. Always improving. I'm aware. This mind is the shame. We're learning together. How to do this moves. аты. It's so much fun. courses.